Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje é tirado do livro de Marcos, capítulo 12, versículo de 13 a 17 Senhor esteja convosco e lhe estarei de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes Para apanharem Jesus em alguma palavra Quando chegaram, disseram a Jesus Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não das preferência a ninguém Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus Dizem-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja Eles levaram a moeda e Jesus perguntou De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César Então Jesus disse Dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus E eles ficaram admirados com Jesus Palavra da salvação, glória a vós Senhor A Deus o que é de Deus A duração da nossa vida é momentânea Por isso precisamos estar atentos No entanto, enquanto estivermos aqui teremos que cumprir as obrigações E não estamos isentos dos tributos do mundo Como nos fala Jesus no evangelho de hoje Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Para sermos justos Precisamos estar quites com os encargos que o mundo nos cobra Confiantes porém de que Deus Que não olha as aparências Mas vê os nossos corações Sabe dos nossos propósitos Seremos cobrados também Pelo que ficarmos devendo no mundo Pois vivemos aqui na terra Sob o olhar misericordioso e providente do Senhor Cumprindo com a nossa obrigação Aqui neste século Teremos no outro A recompensa pela nossa fidelidade Entretanto, uma coisa não nos tira da outra Da mesma forma que cumprimos Com os encargos que o mundo nos cobra Também precisamos saudar a nossa dívida Com os nossos irmãos e irmãs Segundo o mandamento do Senhor Amai-os uns aos outros O mandamento de Deus É o amor Pagar imposto É o dever social Temporal Mas para Deus O nosso dever é amar E este é o nosso compromisso com o reino Amar a Deus sobre tudo E ao próximo Como a nós mesmos Somente assim Seremos filhos e filhas justas Isto é Ajustados ao seu plano Como você tem carado As obrigações sociais Que o mundo impõe Você é uma pessoa justa Nesse aspecto Você tem vivido o mandamento do amor Você sabe que diante de Deus Nós seremos também cobrados Pelos nossos deveres sociais Aqui na terra Um grande abraço Fique com Deus Até o nosso próximo encontro Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Logo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus